Tudo bem com vocês? Aqui é o Grupo Sambi Louvô. Estamos em mais uma live realizada pelo Governo do Estado do Pará através da Fundação Cultural. Vamos levar pra vocês muito samba e pagode gospel pra vocês. Vamos que vamos, gente! Amém. 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 É o mais belo entre milhares de milhares Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares Mais uma vez, Yeshua E Ele vem, vem soltando sobre os montes De Jerusalém Sou tua noiva apaixonada Te esperando para dançar E Ele vem, vem soltando sobre os montes De Jerusalém Sou tua noiva apaixonada Te esperando para dançar Yeshua 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 E Ele vem, vem soltando sobre os montes De Jerusalém Eu sou, sou tua noiva apaixonada Te esperando para dançar E Ele vem, vem soltando sobre os montes De onde? De onde? De Jerusalém Sou tua noiva apaixonada Te esperando para dançar Então canta Vai Yeshua 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 Mais uma vez, vem comigo Yeshua 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 Você que está em casa vai cantar comigo e a minha percussão Vai Yeshua Canta Você pode ir aí dançar, adorar Jesus através da sua dança E cantando com a gente Vai Yeshua 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 Mais uma vez, quero ouvir você de casa Vai Canta Yeshua 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 Todo mundo agora Vai Yeshua 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 E quem gostou, bate palma Pode compartilhar com a gente Se inscrever no canal também E dá aquele like Beleza, pura? Essa live, gente, é realizada pelo Governo do Estado do Pará Através da Fundação Cultural do Pará Um recadinho muito importante para todos Quem ainda não se vacinou Procure se vacinar Vá até um posto E se vacine Fácil reforço Vamos cuidar de um outro E da sua família também Beleza, pura? Vão embora! Vamos louvar Jesus Através desse ritmo maravilhoso Ritmo brasileiro Com o pagode goste Vai! Vamos lá Vão embora! Não deixe Encontrar mais Encontrar mais O sonho que você sonhou, seus projetos não morreram, a promessa não ficou pra ti Te lançaram na prisão, me amarraram pés e mão, mas ainda você tem a voz Te lançaram pedras, te acusaram sem dever, muitos não te entendem Mas Deus te compreende, ninguém pode roubar o que é teu, tua vida está na mão de Deus Ainda que se levantem contra ti, mas a promessa de Deus vai se cumprir É no deserto que Deus vai te rolar, essa rocha água viva vai joar O inimigo não vai prevalecer, essa história que vence é você, é você meu irmão É você, ninguém pode parar o adorador, ninguém pode fingir o nosso louvor Ainda que nos amarrem numa prisão, não consegue parar a nossa adoração E segue o coração, e chega até a Deus, ele manda o terremoto pra livrar de seus Quando a cura vem, quando a bênção vem, ninguém pode roubar Levanta tua mão e canta, porque hoje Deus faz um milagre Te lançaram pedras, te acusaram sem dever, muitos não te entendem Mas Deus te compreende, ninguém pode roubar o que é teu, tua vida está na mão de Deus Ainda que se levantem contra ti, mas a promessa de Deus é no deserto que Deus vai te rolar Essa rocha água viva vai joar, o inimigo não vai prevalecer, essa história que vence é você, é você meu irmão É você, meu irmão, que tá em casa Ninguém pode parar o adorador, ninguém pode fingir o nosso louvor Ainda que nos amarrem numa prisão, não consegue parar a nossa adoração E segue o coração, e chega até a Deus, ele manda o terremoto pra livrar de seus Ninguém para o escondidor, ninguém mata o ungido É milagre de Deus, ninguém pode fingir o nosso louvor Quando a cura vem, quando a benção vem, ninguém pode roubar É milagre de Deus, ninguém pode fingir o nosso louvor Quando a cura vem, quando a benção vem, ninguém pode fingir o nosso louvor Levanta tua mão e canta, porque hoje Deus faz um milagre Esse aqui é o grupo Zambi Novo É milagre, gente É milagre, é milagre É milagre, é milagre É milagre, é É milagre É milagre, é milagre É milagre, é milagre É milagre, é Milagre Segura a percussão, vai Maravilha, gente Vamos aqui embora Vocês estão abençoados Você precisa crer Lo, é milagre Laiala, laia, 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 lai alea Lá, 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 lá e assim ó Às vezes a vida machuca a gente Mas isso na vida do crente é quase tão normal Para de ficar se lamentando Crente erga essa cabeça Você é um vencedor Deus não escolhe ninguém preparado Mas capacita, fortalece o herói Deus não escolhe ninguém preparado Mas capacita, fortalece o herói Você precisa crer, você precisa crer Tua bênção tá chegando, vale a pena você crer Você precisa crer, você precisa crer Tua bênção tá chegando Todo mundo vai saber Lá, 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 lá Às vezes a vida machuca a gente Mas isso na vida do crente é quase tão normal Para de ficar se lamentando Crente erga a tua cabeça Você é um vencedor Deus não escolhe ninguém preparado Mas capacita, fortalece o herói Deus não escolhe ninguém preparado Mas capacita, fortalece o herói Você precisa crer, você precisa crer Tua bênção tá chegando, vale a pena você crer Você precisa crer, você precisa crer Tua bênção tá chegando, todo mundo vai saber Você precisa crer, você precisa crer Tua bênção tá chegando, todo mundo vai saber Aê, maravilha É isso aí gente, um recadinho muito especial a todos que estão em casa A gente continue usando máscara, ainda quem não se vacinou Se vacine, procure fazer a terceira dose Dando esse reforço Beleza? Vamos com o mundo Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Oh, 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 oh Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501